Com 13 desfalques, a América vence o Corinthians e deixa o timão pertinho da zona de rebaixamento. Luxemburgo decidiu poupar 3 jogadores. Matheus Bidu na lateral esquerda jogou o Fabio Santos, Gil jogou o Caetano e o Renato Augusto jogou o Atson. Agora vamos dar uma olhadinha nesse número. 70% de posse de bola para o Corinthians, algo que não é comum. O time tem em média 43% no Brasileirão, fora de casa 38%. Não está acostumado e ainda sofre muito para criar, principalmente com a ausência do Renato Augusto. O Atson foi deslocado para o meio, mas não funcionou. O Corinthians, mesmo com essa quantidade de porcentagem de posse de bola, chutou só 6 vezes, 2 vezes na direção do gol. É muito pouco. Essa dificuldade do Corinthians também tem muito mérito do América, que pressionou muitas vezes, principalmente no primeiro tempo, a saída de bola da equipe do Vanderlei Luxemburgo. Quando o Cássio ameaça dar o passe, os jogadores do América já adiantam a linha e pressionam o zagueiro. Bruno Mendes, nesse caso, chuta a bola para fora. Nesse outro lance para você na tela, os jogadores do América estão encaixados à marcação. Vocês conseguem ver que eles sobem as linhas e aí o Caetano tem que rifar essa bola lá para o campo de ataque, fazer um lançamento para a disputa do centroavante do Corinthians. Esse outro lance é um pouquinho diferente, mas eu quero mostrar para vocês. Tem a disputa, obviamente, o duelo entre os jogadores das duas equipes. A bola sobra para o Aloysio Boi Bandido, que tenta o drible no Bruno Mendes e não consegue. Fausto Vera recupera para o Corinthians. Tem pelo menos 4 jogadores do América no campo de ataque. Lá no sistema ofensivo, última linha, atrás da bola. O Fagner aponta para o Fausto Vera iniciar, para ter mais tranquilidade e ter a saída de bola. Fausto Vera inicia a bola no meio com o Maicon. E aí a gente já consegue ver que a marcação está encaixada. O Juninho ali ainda está sobrando. Quando o Maicon vai fazer o passo para trás, o jogador do América já pressiona a bola para dificultar. E aí segue encaixado cada um no seu. O Corinthians tem que fazer o quê? Voltar a bola para o Cássio, que não tem opção. Está cada um no seu, mais uma vez. Os jogadores do América seguem com a marcação encaixada lá em cima. O Cássio até abre o braço, procura alguém. Mais uma vez a bola no Caetano. Os jogadores do América que estão na linha de trás, vai subindo. Quando a bola chega no Caetano, a linha do time do Wagner Mancini vai subindo. E aí acontece a pressão. Cássio fica com a bola no pé, até reclama que não tem nenhuma opção. E precisa mais uma vez quebrar essa bola lá na frente. Quebra na linha lateral para a disputa de cabeça. Mas a gente vê como o América consegue dificultar essa saída de bola do timão. O América abriu o placar com um gol de pênalti de Danilo Avelar. Não tem jeito, a lei do ex não falha. E aí depois o garoto Renato Marques fez seu primeiro gol como profissional. No fim do jogo, o Fabio Santos teve a chance de diminuir num pênalti bem mandrake que eu não achei em nada. Mas enfim, o Carequinha foi para a bola e ele tinha perdido só três pênaltis com a camisa do Corinthians. Batido 31, dessa vez perdeu o quarto. Senahara bateu para fora, isolou no Independência. O cansaço da equipe do Corinthians foi nítido. Para mim hoje era o dia de poupagem, a que quarta joga a vida na Libertadores. Mas e no Campeonato Brasileiro? Em 15º a um ponto da zona. O Corinthians corre risco. Deixa nos comentários e se inscreve no Futebol Massimo.